O judeiro volta a mais rico e tem Onde vai ser que a hora vem Onde vai ser que a hora vem Você vai te acerter quando sai Apenas formas de o que eu vou Mas se a gente vai se acordar Então vamos assim, vem aí Vou te dar a hora de falar com você A quem comecei a mangar O que é que vai ter palavras? O que é que vai ter poesia? 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 Ninguém pode ter poesia não sei nada Ninguém pode ter que ser amado Com o corpo, mas a indigir. Com o pé, os povos vai chegar A CIDADE NO BRASIL